Música Bem vindos a mais um chefe sobre rodas na sua nova TV Vale E hoje gente vou preparar um prato pra lá de especial Muito saboroso, nutritivo e principalmente muito fácil de fazer 20 minutos você consegue fazer esse prato em casa Isso mesmo gente, eu não estou mentindo Hoje a gente vai fazer um cuscuz marroquino É bem diferente do cuscuz paulista que a gente está acostumado Com atum, ovo, vocês vão ver Eu já até fiz uma vez aqui, mas vou mostrar pra vocês Acho que eu também tive num restaurante com a Júlia do Natural Mix Acho que ela também fez um lá pra vocês Mas hoje eu vou fazer aqui devagarzinho, com calma, pra vocês aprenderem Tá? Música então Gente, esse aqui é o cuscuz marroquino, ó Aqui está a caixinha dele Pra você ver se vocês encontram em qualquer supermercado, tá? Muito fácil de encontrar Ele é muito fácil de preparar também Tá? Aqui pra vocês terem uma ideia, ó como é que ele é Aqui ó, pra ter uma ideia aqui, ó Ele lembra assim uma farinha de rosca Uma coisa assim, mas é diferente, é de trigo, tá? Então vamos embora O prato que a gente vai preparar hoje é o cuscuz marroquino com frango e açafrão Gente, açafrão também é outra coisa que não sei se vocês conhecem A gente tem dois tipos de açafrão, tá? Esse é o açafrão que a gente conhece aqui no Brasil É o açafrão da terra Ele é feito de uma raiz, não sei se vocês estão vendo aqui É uma raiz, extrai ele e ele vira esse pó Ele serve como colorante e também traz sabor pra comida E a gente tem o outro açafrão Que é o açafrão que vem da África Ele na verdade é um pólen de uma flor Eles são, parecem pequenos raizinhos, pequenos fiozinhos vermelhos Que também é muito usado na paella, né? Quem já comeu uma paella espanhola sabe Também dá essa cor amarelada Também dá um sabor diferenciado Mas não tem nada a ver com esse açafrão, tá? Os dois açafrões são muito diferentes um do outro Gente, a gente vai começar então com o frango Esse aqui, olha, eu tenho um peito de frango, tá gente? Um peito de frango cortado em cubos Lembrar sempre, gente, de cortar tudo no mesmo tamanho Pra eles cozinharem no mesmo tempo, tá? Eu vou temperar esse frango agora com limão Vou espremer aqui, meio limão Olha, gente, ele tá com caldo, não tá com muito caldo Então eu vou pegar um limão inteiro É importante sempre, quando for cozinhar, você saber Que, por exemplo, às vezes a cebola, ela tá muito pequena, usa duas Se algum produto tiver com pouco caldo, usa dois Vou misturar um pouco do limão, tá? Vou colocar um pouco de azeite, tá gente? Que são os líquidos Agora eu vou colocar os setos A gente vai colocar um pouco de pimenta do reino Ó gente, essa aqui é uma pimenta misturada A gente tem pimenta preta, rosa, pimenta verde Todas elas desidratadas pra usar Eu gosto de usar assim Quem não quiser, não gostar de pimenta, não é obrigado a usar, tá? Daí a gente vai colocar um pouco de sal com alho Pode colocar sal com alho caseiro Eu trouxe esse pra vocês verem sempre Que tudo dá pra se encontrar no supermercado É lógico que quando a gente faz um produto caseiro Que a gente mesmo faz amassuário E o sal, ele fica diferente É outro sabor Mas eu vou colocar aqui, ó Uma quantidade generosa, tá? Normalmente eu tempero esse frango Meia hora, 40 minutos antes de usar Daí eu coloco menos quantidade de sal Como aqui eu não temperei antes Eu vou colocar bastante Pra poder conseguir Que ele fique temperado rapidinho, tá? Como vocês podem ver aqui, ó Bora dar uma misturada Uma boa misturada Tá? E vou deixar aqui reservado um pouco Bora, gente Na minha panela Eu vou pegar minha panela Vou colocar um pouco de azeite Pode colocar azeite ou óleo, tá? Eu prefiro colocar sempre azeite Trabalhar mais com azeite E vou colocar um pouco de açúcar Gente, isso aqui é açúcar refinado normal Eu vou colocar aqui um pouco de açúcar Tá vendo? Agora eu vou aumentar o fogo O fogo Gente Por que que eu fiz isso, gente? Esse aqui é um truque Que eu aprendi com as mulheres Que trabalham na minha fazenda Eu tenho uma funcionária lá Que na verdade hoje em dia Ela já não está mais viva A dona Cota E ela que me ensinou A caramelizar sempre o frango Sabe quando a gente come aquele frango De panela Da roça Que a gente olha aquela cor dele Meio avermelhada Bonita A gente não sabe como é que ficou Com aquela cor Como a gente faz em casa Com aquele esplandizado Exatamente isso A gente vai fazer um caramelo Olha o que a gente Vocês já podem ver O açúcar está queimando Vai formar um caramelo Tá vendo? A hora que estiver começando a queimar assim Eu vou colocar meu frango Vocês vão ver Que ele vai ficar em uma cor Bem diferente Ó gente Depois que eu coloquei o frango Eu vou esperar um minuto Para ele pegar bem o caramelo Para ele pegar bem a cor Para depois virar ele de lado Tá? É coisa de um minutinho Assim Já é suficiente Para você virar Vocês vão ver a cor que ele vai ficar Sem contar o cheiro É como eu falo né Pena que na TV A gente não consegue sentir o cheiro No dia que inventarem isso A pessoa vai ficar bilionária Vamos lá Tá vendo gente? Olha a corzinha Olha o segredo Quando você for fazer aquele frango de panela Não importa que sobrecoxa Coxa É só fazer esse mesmo caramelo Colocar E deixar ele pegar bem a cor Aí depois você continua fazendo Do jeito que você está acostumado Não tem problema A gente vai acrescentar sabor E um sabor mais adocicado Mais para o agridoce Mas não muito também É leve A quantidade de açúcar Por tanto de comida Não é muito Aí ó gente Mais uma mexida Pronto Agora Como a gente está usando Trigo de frango de cozinha rápido A gente não vai demorar muito Para colocar os outros produtos O importante Eu vou mostrar para vocês aqui A gente vai usar cebola Pimentão picado e quadradinho Pimentão picado e quadradinho A cenoura eu cortei em meia lua Mas tudo mais ou menos padronizado Porque você precisa que todos cozinhem ao mesmo tempo Tá? E um sempre cozinha mais quente que o outro Então não tem problema Então a gente vai colocar Primeira cebola Tá? Colocar a cebola Aqui tem meia cebola Tá? Meia cebola grande Ou uma cebola pequena Que eu te falei Segundo a cenoura Tá? Também tem meia cenoura aqui De pimentão Eu tenho meio pimentão vermelho E meio pimentão amarelo Vou colocar aqui dentro Pronto Gente, como eu acrescentei Bastante coisa sem sal Eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta do veino aqui Tá? E uma pitada mais de sal Para esses outros produtos Que eu já tinha temperado o frango Tá? Um pouquinho mais Pronto Tem pouco mesmo Só que a gente corrige no sal se precisar Lembrando que sempre sal Dá para você colocar mais Mas não dá para retirar E vou colocar o colorante aqui Ó Uma quantidade boa Uma colher de sopa mais ou menos Agora a gente vai misturar tudo de novo Tá gente? Vou misturar tudo de novo Deixa eu dar uma virada nela Essa panela é boa gente Porque é facinho de trabalhar Tá vendo? Agora gente Uma coisa muito importante Agora que a gente já está caramelizando os legumes Vocês podem ver que eles já estão pegando uma coisinha O frango também já está caramelizado A gente vai ter que colocar Gente, já está esquecendo Vou colocar o alho também Tá? Vou dar mais uma mistura aqui Então a gente não pode esquecer O alho é fundamental para o sabor Tá? O alho, cebola Aqui, aqui Pode colocar o alho Pode ele relar Na fritura já começa a sentir o cheiro dele Bom Agora a gente vai acrescentar o saldo de frango Tá gente? Na verdade Eu vou colocar aqui Um copo de caldo de frango Porque eu vou usar Um copo de cuscuz A medida do cuscuz É sempre a mesma medida Do líquido que você vai colocar nele Tá? Às vezes um pouquinho mais de líquido Só para garantir Porque vai evaporar Mas é basicamente a mesma Tem gente que coloca água Aqui Eu prefiro colocar caldo de frango Porque o que acontece? A água Ela vai diluir o sabor O caldo de frango Ele vai aumentar o sabor Tem gente que usa caldo de frango Você pode usar caldo de frango Mistura na água e usa Não tem problema nenhum Só que o melhor Como eu disse em relação Ao sol com alho É o caseiro Normalmente quando você estiver fazendo Um frango cozido Alguma coisa em casa Depois você pega aquele líquido Que sobrou Congela em umas forninhas de gelo E deixa lá Depois você só dissolve na água E usa ele Vai ficar uma delícia Ó gente Tá vendo? Coloquei ele aqui Tá? Agora ele vai ficar cozinhando Pra dar o ponto Tá? Certo? E na verdade Eu sempre vou pegar como ponto A cenoura Porque a cenoura é o mais duro Quando a cenoura estiver mole O resto vai estar tudo pronto Tá bom? Deixa eu agora pegar o cuscuz Agora a gente vai trabalhar Com o cuscuz Eu tenho aqui o meu cuscuz Eu tenho um copo Olha Na mesma medida que o outro copo É o mesmo copo idêntico Eu vou encher ele de cuscuz Na verdade Vou colocar um pouquinho menos Do que eu coloquei de líquido Que como eu disse O líquido vai evaporar Gente Um copo desse Pode não acreditar Mas um copo desse Suficiente Pra quatro pessoas Tá? Então esse tanto que eu tenho aqui É pelo menos pra três a quatro pessoas Eu vou colocar ele aqui Coloca ele numa bandeja Onde ele fique bem separado Tá? E daí eu posso só colocar o caldo Dentro dele Agora ó Que meu caldo começou a ferver Tá vendo ó gente Que meu caldo começou a ferver Ele já tá com sabor Ele já era um caldo de frango Ele já pegou o sabor Do pimentão Já pegou o sabor do frango Pegou o sabor de tudo aqui Certo? Ele já tá bem saboroso esse caldo Que é o importante É o que eu quero Agora eu vou pegar uma concha Tá? Vou pegar o meu copo De novo E vou retirar o caldo agora Tá? Ó Vou pegar só o caldo mesmo Se pegar alguma coisa a mais Não tem problema Mas tenta só pegar o caldo Quando estiver fervendo já Tá? E por que é importante estar fervendo? A gente vai virar esse caldo Dentro do meu cuscuz Então ele tem que estar fervendo Pra poder cozinhar o cuscuz Que é muito rápido Viu gente? Ele cozinha coisas de 3 a 5 minutos No máximo Não precisa de mais nada Ó Vou colocar o copo bem cheio Pra ter bastante caldo ali ó Vou colocar aqui É só isso gente Não precisa fazer mais nada Sozinho Ele vai absorver esse caldo quente E vai cozinhar Daqui a 3 minutos 5 minutos você vai ver Ele vai ter puxado esse caldo todo Vai estar parecendo uma maçalota Mas é só soltar com o garfo Vocês vão ver que ele fica super legal Uma textura super legal Com relação a esse restinho de caldo que sobrou aqui Que também sobrou porque Soltou dos legumes Soltou do frango Isso tudo Eu vou deixar ele terminar de cozinhar Aqui então sozinho Tá? Eu vou colocar minha tampa Porque eu quero que ele fique O mais seco possível Então quando misturar com o cuscuz Ele absorver bastante o sabor Bom gente Voltando aqui Pro nosso prato A gente tem aqui o nosso cuscuz Tá vendo? Ele absorveu todo o líquido Tá? E agora Você pega com um garfo Vamos soltar ele Tá? Fica bem solto Parece uma farofa Aí fica bem soltinho Tá? Tem que Nessas horas É bom experimentar Pra ver se ele ficou cozido Hum Delícia Como eu falei Muito fácil de cozinhar Ele fica com uma texturinha Uma textura Que lembra o quibicru Mas ele fica firminho Mas ao mesmo tempo Fácil de mastigar Fácil de comer Essa é a textura que você procura nele Tá? Agora A gente já soltou ele inteiro A gente vai colocar Misturar Ele misturar aqui no nosso caldo Como eu disse É bom não ter muito caldo nesse momento Senão ele vai virar uma papa Então é bom Não sei se você tiver com excesso de caldo Não é meu caso Ó, que tem pouco caldo Já com excesso de caldo Gira um pouco Já aproveita e congela Pra usar Pra fazer uma outra vez Se não É só colocar aqui O cuscuz Colocar pra dentro Como eu falei pra vocês Aqui tem uma porção pra 3 a 4 pessoas É uma porção bem Bem Servida, tá? Agora a gente vai colocar aqui Vai dar uma misturada Pra juntar todos os legumes E tudo Vou acrescentar agora A salsinha Tá gente? A gente aplicada Pra dar uma cor Gente, a comida marroquina A comida indiana Elas não são famosas Por serem bonitas Assim, super Bem apresentadas Como a francesa Ou a japonesa Mas em compensação O sabor é maravilhoso Lembra aquelas comidas De vó, de mãe Que são bem temperadas E bem saborosas Vou colocar a gente Aqui dentro do bol, tá? Lembrando uma coisa, tá gente? Esse é um prato Muito versátil Se por um acaso Você não come carne É vegetariano Então não tem problema Tira o frango Em vez de colocar o frango Você pode colocar a berinjela Você pode colocar Aquela abóbora cabotiana Aquela abóbora japonesa Tem como melos A variação é bem grande, tá? É só tirar o frango E acrescentar Um desses produtos Que eu falei Aí você vai ter Uma comida vegetariana Rápida Fácil E muito saborosa Olha gente A gente vai pegar aqui O prato, tá? Sempre pra desenformar Vira ele De ponta cabeça E depois Pum Dá sempre Umas batidinhas em cima Pra ver se ele soltou Ele pode ter grudado Normalmente É isso Com uns pedaços De frango Aqui que cozinha Eu gosto Vou colocar um pouquinho De salsinha No prato Legal E pra terminar Um pouquinho De azeite Bom gente Esse é o nosso Cuscus marroquino Tá? Com frango É... Açafrão E legumes Como vocês viram Um prato que não leva Mais que 20 minutos Pra ser preparado Desde que você tenha Tudo cortado E feito Um prato saboroso É um prato rico Em... Todo tipo de vitamina É... Fibras É um prato Um prato muito saudável E muito legal de ser feito Eu recomendo Bom gente Como eu disse Tá? Um prato rápido Levou no máximo 20 minutos Pra ficar pronto Tá? Um prato saudável Um prato que Como eu já disse Dá pra ser feito Como pra vegetariana É só trocar o frango Pela berinjela É... Ou pela... Pela... Abóbora cabotiana Ou seja Um prato super simples De fazer Super gostoso Sua família vai adorar Diferente Tá? Agora Deixa eu parar de falar Um pouquinho E experimentar, né? Pra ver se ficou bom mesmo Porque a cara tá boa Agora tem que ver o sabor Que é o mais importante Aqui ó gente Vou pegar um pedacinho Vamos aqui Um frango Vou pegar um pedacinho De pimentão Gente Maravilhoso Muito bom mesmo Não do que eu fiz não Viu? Fácil de fazer Façam em casa Vocês vão ver também É muito, muito rápido E fica muito bom Você consegue sentir O limão no franguinho É... Acidez do limão no frango Você consegue sentir Os legumes aí Um pouco crocantes Tanto a cenoura Quanto o pimentão Nossa, uma delícia Dá pra sentir também O... O nosso açafrão da terra Tá? Bem de leve lá no fundo Mas você consegue sentir também Dá pra sentir O... Todos os sabores Assim combinando É um prato muito interessante E como eu disse É um prato Que assim Lembra muito Os nossos pratos De avó Né? De mãe Aquele prato com... É reconfortante Né? Que as pessoas falam Uma delícia Façam em casa Não deixem de fazer Um prato que é Relativamente barato Rápido E muito bom Essa é a dica Do chefe De hoje E a gente se vê No próximo programa Um beijão Do chefe Um beijão 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 Um beijão